Seja bem-vindo ao Brainstormatoriais, um canal 100% focado em produção audiovisual E hoje eu vou falar um pouquinho sobre encontros presenciais Quando você encontra o seu cliente na vida real, vê ele face a face, vai negociar com ele Como se importar, o que fazer, como falar, o que vestir Hoje aqui na série Fechando Jobs Roda a vinheta Se você está vendo esse primeiro episódio aqui da série Fechando Jobs Eu recomendo que você clique no card aqui em cima e veja os episódios anteriores Para você ver um pouquinho sobre linguagem, sobre velocidade, satisfação E principalmente o modelo de orçamento e como fazer o primeiro contato com o seu cliente Tá certo? Mas já que você já passou por todas as fases Ou você está prestes ali a chutar a bola para o gol para fechar o orçamento Para começar a produzir E você vai ter que encontrar o seu cliente presencialmente O que fazer, como se importar E antecipando já, mais ou menos nessa hora que você pode muito bem perder o seu cliente Por não saber se importar exatamente E aí eu vou voltar um pouco na história Vou contar um pouquinho sobre a minha história de vida para vocês E sobre o que eu tive que fazer para começar a ser um pouco mais respeitado pelos meus clientes Basicamente quando você está começando Quando você não tem tanta experiência Ou quando um cliente chega por você porque ele achou teu trabalho no Google É muito provável que ele não conheça o seu trabalho tão a fundo E que ele não tenha te contratado pelo seu trabalho em si Mas sim porque ele precisava daquilo e ele achou teu contato Então nesse momento, literalmente os momentos mais difíceis são as negociações mais complicadas Porque a pessoa não conhece o seu trabalho Ela não sabe o que você vai fazer Ela não tem garantia nenhuma Então você literalmente precisa convencer ela em todos os sentidos A tua forma de trabalho, o teu workflow, o teu resultado final, o teu preço, a tua equipe Absolutamente tudo você tem que convencer ela E um dos problemas que eu e o Matheus a gente mais sofria no começo É que a gente era muito moleque A gente tinha cara de moleque A gente tinha idade de moleque A gente tinha rosto de moleque Então é muito difícil, por exemplo, eu chegar para um cliente Que ele tinha 20 anos de empresa Enquanto eu tinha 20 anos de idade Para passar um orçamento para ele Porque ele literalmente não respeitava o meu trabalho Ele não me respeitava como pessoa Ele olhava para mim e pensava Ah, é um moleque, podia ser meu filho Para que eu vou pagar esse valor absurdo que ele está me cobrando Para alguém que podia ser meu filho E ao longo do tempo, era muito difícil convencer Era muito difícil apresentar meu trabalho Justamente porque eu sempre travava muito na primeira barreira Então a pessoa se encontrava comigo Depois de uma negociação por e-mail, por telefone Olhava para o meu rosto Olhava para o que eu estava vestindo E a primeira coisa que me perguntavam era Você tem cara de jovem, quantos anos você tem? Então sempre que a conversa começava com essa pergunta Eu já sabia que ia ser uma reunião muito tensa Muito complexa E que eu teria que ser o máximo profissional possível E ao longo do tempo, eu acabei desenvolvendo várias técnicas Acabei abrindo mão de muitas gírias Que realmente eu falava muitas gírias antigamente Para falar da forma mais correta Mais simples, mais direta Da melhor forma possível Para que meu cliente conseguisse entender Que eu era realmente profissional Só que por mais que eu falasse Tudo perfeitamente Apresentasse Chegasse com os documentos muito bem formatados Um papel fotográfico Absolutamente tudo De forma perfeita Meu cliente Ainda não conseguia me respeitar E eu comecei a me questionar O porquê disso E aí foi que Basicamente eu comecei a olhar As pessoas com as quais eu conversava E elas todas se vestiam de uma maneira padrão de trabalho E quando eu digo padrão de trabalho Eu digo camisa social Calça social Um cinto Cabelo bem penteado Com gel Um sapato Uma meia social E eu ia às vezes, sei lá De calça jeans Um chinelo Uma camiseta Com uma ilustração legal Meu cabelo gigantesco Nem um pouco penteado Uma barba muito mal feita E foi aí que eu entendi O porquê que a gente sempre tinha problema em fechar negócio Porque eu não transmitia a segurança que eles queriam Visualmente falando E quando a gente fala de mundo de negócio De confiança A gente sabe que o visual faz muita diferença Faz muita diferença, por exemplo Você ver um cardápio do McDonald's E você ver um cardápio Do lanche do seu José da Esquina Você vai se sentir mais confiável Em comprar um lanche do McDonald's Porque ele é muito mais bonito Ele é muito mais apresentável E é uma coisa que eu já falei, por exemplo No curso do Fábrica de Intros Caso você não conheça o curso Vai ter o link aqui embaixo Com cupons de desconto pra vocês Que, por exemplo Se você tá com problema no encanamento da sua casa E você chama o encanador E aparece alguém de chinelo, bermuda e camiseta Você não acha no primeiro momento Que aquela pessoa vai solucionar o seu problema Agora se você chama o encanador E o cara chega Com uma botina de bico de ferro Um macacão azul Cheio de troço, assim Um cinto cheio de coisa Uma caixa de ferramenta E um banézinho ainda Que é um clássico Você sente muito mais confiança Ele realmente parece muito mais profissional E ele realmente parece que vai solucionar o meu problema E foi isso que eu entendi Eu precisava me aparentar muito mais próximo Com as pessoas com o que eu conversava e negociava Do que provavelmente com o meu nicho de trabalho em si Eu sou uma pessoa criativa Eu trabalho com criatividade Só que com quem eu tô conversando Eu não trabalho com criatividade Eu não tô negociando Eu preciso parecer muito mais com alguém que negocia Do que alguém que trabalha com criatividade Foi isso que eu fiz Então foi daí que eu mudei meu guarda-roupa Comecei a andar com a barba um pouco mais bem feita Coloquei um óculos Comecei a cortar melhor meu cabelo Então hoje eu tenho um cardigão Uma camisa social Tenho calço social Uso sapato E quando eu chego na reunião hoje Por exemplo A última pergunta que me fazem É qual é a minha idade Tem cliente que não sabe a minha idade E nunca perguntou Porque nunca fez sentido pra eles Então basicamente Quando eu comecei a me portar Da forma como as pessoas esperavam que eu me portasse Que eu me vestisse E que eu falasse Os jobs começaram a fluir Então basicamente Pra quem faz encontros presenciais E tá começando Invista na sua imagem Invista na sua Na sua marca pessoal A embalagem faz muita diferença Quando a gente vai comprar um produto E não é muito diferente Quando alguém vai contratar A nossa empresa A tua marca vai fazer muita diferença A tua organização O teu documento E principalmente O teu visual A forma como você fala A forma como você se porta O teu perfil nas redes sociais Vai fazer muita diferença Quando você encontrar alguém pessoalmente Quando a pessoa te vir Então se você trabalha com coisas muito burocratas Se você tá começando Você precisa passar confiança pra eles E pra isso acontecer Você precisa se vestir De certa forma como um burocrata Não necessariamente precisa ser Seu estilo de vida Você precisa se vestir assim o tempo todo Mas em negociações É recomendado que você se vista O máximo possível Próximo ali E andando pra você comprar um terno Uma calça social Não, você pode usar um jeans Uma camiseta Uma camisa O que você quiser Mas entenda que Quando você é muito jovem As pessoas realmente Não conhecem o seu trabalho A fundo Elas estão te contratando Porque elas te encontraram E você faz o que elas precisam Elas vão te julgar Absolutamente em todos os aspectos Então quando você for Numa reunião dessa Se vista o melhor possível Da forma mais sóbria possível Que realmente pareça Que por mais que o seu trabalho Seja completamente criativo Sem barreira nenhuma Que você pareça uma pessoa Que trabalha ali Por exemplo No escritório Ou não necessariamente no escritório Mas trabalha em qualquer outra coisa Que mostre uma certa confiança E que você confiaria A sua vida Na sua imagem Fale da forma mais simples possível Evite gírias Evite Termos muito complexos Seja o mais claro O mais direto possível Piadas são legais Piadas são muito bacanas Só que tenha muito cuidado Nem todo mundo vai gostar Nem todo mundo vai querer Uma pessoa engraçada No primeiro encontro Então mantenha O seu profissionalismo Se ele fizer uma piada Ótimo Ria Faça um comentário Mas não tente ser Uma pessoa engraçada O tempo todo Porque nem todo mundo Está esperando esse tipo de pessoa Evite contar muito Da sua vida pessoal também Porque você está falando do trabalho Então são várias coisas Que são muito simples No encontro presencial Realmente fazem muita diferença Justamente porque Quando você se encontra Com um cliente presencialmente Você tem que se mostrar O mais apto possível Para resolver o problema dele Então ele não vai querer uma pessoa engraçada Ele não vai se importar Tanto com a tua história de vida Se você começou muito baixo Se você era muito rico Quando você já começou no audiovisual Ele vai se importar Único e exclusivamente Se você vai conseguir Resolver o problema dele De forma confiável Se você pensar nisso E estruturar todo o teu método Toda a tua pessoa Ou a forma como você fala Na hora de falar com o teu cliente Vai ser muito mais fácil Fechar um trabalho Porque você vai passar essa confiança E vai mostrar para o teu cliente Que você é a solução Do problema dele Então se você conseguir entender Esses conceitos Entender que você tem que passar a confiança Você tem que ser a solução Do seu cliente Tudo vai ficar mais fácil Na hora de ter um encontro presencial E uma dica final Para encerrar esse vídeo Caso você não tenha um escritório Caso você vá marcar uma reunião externa Escolha cafeterias Ou espaços Que sejam mais tranquilos Não tenham tanto barulho E não aconteçam coisas bizarras Tá certo? Barzinho é legal para falar com o cliente? É Mas depois que você já fechou o negócio E que está todo mundo feliz Não para o meu encontro Porque pode ser que dê errado Nem todo cliente é tão legal assim Quanta gente Tá certo? Então vou ficando por aqui Então no próximo vídeo Eu vou falar sobre precificação Para você saber quanto cobrar Como cobrar E ainda vai ter uma surpresinha Para você que fica no final Do próximo vídeo Tá certo? Se você gostou Não esquece de se inscrever Comentar Dá um joinha Falar para mim Como é que foi a tua primeira reunião Com o cliente presencialmente E eu te vejo no próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau